Mês de outubro e mês de conscientização da prevenção contra o câncer de mama e o Projeto Felicidade está aderindo a essa campanha e é exatamente por conta disso que eu estou aqui do lado dela a Márcia Pontes que é coordenadora do Projeto Felicidade e agora Márcia, qual é a participação do Projeto Felicidade nessa campanha? Em primeiro lugar, nossa preocupação é de conscientizar as nossas senhoras do Projeto Felicidade que é um grupo que está incluído nesse grupo de risco, em cima de 40 anos Então, a princípio é esse, é a prevenção e lembrar de fazer a mamografia, o autoexame Hoje nós tivemos algumas pessoas falando sobre isso, profissionais da área da saúde falando sobre isso com as senhoras e os senhores também porque eu acredito que os esposos, os namorados têm que ajudar a cuidar das suas parceiras E a gente está muito feliz em poder participar dessa campanha E hoje podemos ver que está todo mundo caracterizado com o lacinho do Outubro Rosa, não é mesmo? É verdade, homens e mulheres do Projeto Felicidade estão aí usando esse lacinho para mostrar para toda a população de Pontes de Lacerda a importância de estar se cuidando porque o câncer, quanto mais cedo ele detectado, mais fácil é o tratamento e isso é o mais importante que pode salvar vidas Agora podemos ver ali que temos alguns litros de leite Esses leites estão sendo arrecadados para quê? Qual é o destino desses leites? Através da sala da mulher, a vederadora Natalícia falou para nós que eles estavam recolhendo algumas coisas para estar levando ao Hospital do Câncer Eu estive lá esse ano no Hospital do Câncer em Cuiabá E vi a grande necessidade que tem crianças, idosos, jovens e mulheres, homens de todas as idades com câncer lá, passando por essa fase que é tão difícil e que afeta todas as famílias, a maioria das famílias infelizmente Então nós nos sensibilizamos com isso Estamos fazendo essa doação para o Hospital do Câncer de Cuiabá através da sala da mulher e da vereadora Natalícia Como sempre, os nossos jovens da Felicidade estão aqui hoje comemorando mais uma terça-feira de muita brincadeira, muita dança Eles têm mais disposição que a gente, não é mesmo, Márcia? Com certeza E nesses dias de semana, de terça e de quinta, essa confraternização aqui é não só para eles dançarem, se divertirem, mas também se conscientizar Algumas pessoas pensam que o projeto Felicidade é só festa Mas é muito além, muito além do que só festa Como vocês puderam ver, hoje nós estamos fazendo essa ação Em novembro nós já temos outra ação diferente para fazer com os homens a respeito do câncer de próstata E o que a gente quer é dar melhor qualidade de vida para as pessoas da terceira idade e também para toda a população de Pontos Lacerda que está vendo isso acontecer se conscientizar e começar a mudar de vida melhorar de vida para chegar na terceira idade e estar bem ativo como eles estão hoje E quem quiser ajudar aí também o Hospital do Câncer a quem deve recorrer? A Sala da Mulher através da vereadora Natalícia É isso aí, mais uma campanha aí em favor aí do Hospital do Câncer Quem quiser ajudar, só procurar a Sala da Mulher Outubro Rosa, faça também o seu autoexame e previna-se contra o câncer de mama A Sala da Mulher A Sala da Mulher A Sala da Mulher